Eu só não sei se vale a pena, por isso eu tô aqui, se fazendo esse problema Com o ar escrevador, com medo e sua paixão, espero que entenda essa minha decisão Felizmente é a fim, a gente se engana, conhece uma pessoa, de repente desengana Espero que você entenda, essa é minha verdade, melhor você só se ilude, eu não vou citar A minha vida vem nos redes, que não era mais que esse coração de mim, eu não sei se não é bom Mas onde ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Mas onde ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Eu acredito, meu amigo, só não sei por tal razão Ela ainda vai te procurar, você prestou meu coração Eu estava sozinho, em tudo fui acreditar Suas palavras eram me, que pensavam sempre chato Falando sobre Deus, principalmente, meu amor O meu filho, coração apaixonado, ficou bem, eu já admitei Eu pensei, me encontrado, um amor eterno, pro amar e ser amado Mas onde ela vai voltar? Será que ela vai voltar? Ela ainda vai te procurar Mas onde ela vai voltar? Será que ela vai ser assim mesmo? O nome nunca tá preparado pra perder Seu caráter só ganhar Ele chega na escola e fica já perfeito Conhece na sua sala uma carta diferente Ela olha, ele olha, despertando atenção Fica louco, é mais difícil, representa a sua cor O interessa, ser na bola, no jogo do amor Respeite a cultura do PL pelo amor Nunca diga que você, será sem nunca ser Um time, mas o cascante, prepara o cara a ver Seja humilde, se bota aqui, na sua posição Se eu sei como a esquerda, você sabe a coisa que eu sei O três metilei na rua, no jogo, o só pegue O Iepa, a Malesa, o meu caloque de internet Só que aí eu sou humilde, eu vou te ajudar Você fica encendado, esperando ela voltar Eu sou humilde, eu vou te ajudar Eu sou humilde, eu vou te ajudar Eu sou humilde, eu vou te ajudar